Fala galera, Multi é disponível, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, gente E hoje eu estou aqui para mais um vídeo com o Natazinho, tudo tranquilo, mano Oi, oi, oi Multi, como você está? Caraca, está boneless aí, está sem nenhum osso, o que é isso? Olha só, olha Se você gostou dessa dança e achou meio bizarra, deixa o like nesse vídeo, beleza? E até porque, mano, estou tomando água do like aqui, tá? Eu já estou com a água do like na minha mão Então todo mundo tem que deixar o like Vocês sabem o que acontece com a água do like A água do like desce aqui na minha garganta e o seu like desce junto Então já deixa o like e... Se você não é inscrito no canal, se inscreve para fazer parte da multidão Vocês sabem que o meu canal aí tem várias e várias pessoas, vários inscritos E o meu nome é Multi e você é só a multidão Então é isso, basicamente, se inscrevam no canal, beleza? Seguinte, eu e o Natazinho estamos aqui para fazer esse vídeo para vocês Que vai ser top, que como vocês viram no título, vai ser o vídeo de... O que vai ser? Na verdade, eu ainda não sei, você não me contou Eu não te contei ainda? Não Não te contei? Não me contou Tem certeza? Absolutamente A gente ia fazer a sala de 10 reais versus a sala de 100 mil, beleza, Natan? Então é basicamente isso, vamos começar Ah, então dessa vez eu faço a sala de 1 milhão, né? Não, 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 eu que faço Pelo amor de Deus, eu vou fazer uma sala de cinema com pipoca Não, esse dia vai chegar, eu prometo que vai chegar, Natan Esse dia um dia chega Mas hoje não, hoje realmente não é um dia Ai, gostei da ideia da tela de cinema, Natazinho Eu vou aplicar, se pá É, pipoca, manteiga, pipoca doce Nossa, boa Gostei da ideia Sabe o que eu tô pensando? Fazer aqueles negócios que é tipo mó bonis, assim É... Bom, não sei, não sei não, porque eu só tenho 10 reais, eu não posso fazer isso, não Ou, uma coisa, gente, comentem ideias aí de vídeos aqui pro canal, por favor, beleza? Comentem, tipo, suas ideias só, assim, de... Se você tem alguma coisa de, tipo, ah, vamos fazer um, sei lá, quarto... Um helicóptero, não parquei a quatro De 10 reais versus, é, sei lá, tipo, qualquer coisa que vocês quiserem, assim, no canal Mano, conta com a minha, tipo, eu ouço vocês Então, por favor, comenta aí embaixo que eu leio os comentários, tá beleza? E é basicamente isso Bom, eu vou... Meu pai tá entrando aqui no meio do vídeo Oi, pai Enfim, vou continuar construindo, Daddy, deixa aqui pra mim Obrigada Enfim, se vocês não viram o vídeo com o meu pai também, tá por aí no canal Então, dá uma passada Mas, enfim, olha só, vamos colocar aqui Eu quero... Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar... É, vou fazer aqui mesmo, vai, olha só Vai ser assim É... Olha que da hora, véi Gostei, cursi, cursi Que isso? É, vai ser o que tu falou pra eu fazer, véi É, mas esse sofá não tá meio simples, não? Hã? Não tá meio simples, não Naquele sofá com 124 molas Não, é porque eu acho que... Sabe o que eu acho? É porque os outros vão ficar muito esquisitos Pois é, pois é Tipo, é que eu não sei, porque eu achei que... Na verdade, eu não gostei muito de como ficou Eu achei que ia ficar mais fechadinho, tipo... Aí ele juntou... Ele juntou tudo, calma aí Eu achei que nada sei Só sei que eu vou ter que fazer um... Um bem simplão Aqui, achei Chair É, eu vou fazer com essa armchair aqui Que vai ser mais... Acho que mais chique mesmo É, porque essa daqui tava parecendo muito... Vou fazer assim, ó Vai ficar mais da hora Aqui, aqui e aqui E aí aqui no meio A gente põe uma... É... Stair, né? Que é isso daqui Que é basicamente uma... Uma escada, né? E aqui a gente começa com o... É... Boa Aqui a gente vai colocar o que eu gosto de chamar de telão do TT Aquela zoeira O que eu gosto de chamar de telão mesmo Então assim, a gente vai fazer o seguinte Eu achei E essa vai ser só uma parte da sala, tá? Estou começando ainda Ó, aqui, 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 aqui Beleza Mas se eu só tenho R$10, como é que eu vou comprar a televisão? Como assim? Ah, meu filho, dá um jeito, meu. Dá um jeito, tu vai ter que criar alguma coisa aí. Olha que da hora, Natan. Eu vou ter que fazer um quadro. Olha lá. Meu Deus. Gostei. Que top. Achei que ficou da hora também. É, nunca vi isso aqui. Acho que eu nunca fiz isso. Nenhuma construção na minha vida. Nossa, é, ficou bem diferente. Ficou da hora, ficou bem... Você pode fazer muita mais coisa aí, hein. É, não, dá pra fazer muita mais coisa sim. Olha só, vamos colocar aqui no meio esse carpetezão. Calma aí. Não, não tá centralizado. Então a gente cancela. Deixa eu pegar... Ah, eu vou colocar um carpete mais tipo... Desse assim, mais... Mais tipo obsidian. Olha só. Maravilhoso. Tá, e agora... Achei, achei a minha TV. Vou subir aqui uma parte... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa mais moderna, né. Que parede é uma coisa muito nada a ver. Então eu vou pegar aqui slab, ó. E vou fazer uma estrutura de slabs. só pra, tipo, dividir os ambientes. Mas não vai ser, digamos, uma... Table. Meu Deus. Nossa, nossa, isso aqui... Ah, não. Só tem muita coisa chique nesse mod, meu Deus. Como assim? Não tem coisa pra mim, tá ligado? Não dá, não dá. Não tem coisa pra mim, é muito bom. É, não dá. Calma aí, calma aí. Assim. Olha só. Nossa, Tazinho do céu. Olha, eu tô me sentindo a designer do rolê. Pronto. Aqui. Porque tá, ó... Tá incrível isso aqui. Calma aí. Cara, será que tem aquelas antenas que vai até lá em cima em... Eu acho que a multe não morou no Brasil nessa época, mas, tipo, muito antigamente o sinal era analógico, né, tipo, era antena. Sério? Sim, aqui no Brasil o sinal era de antena. Tipo, as televisões eram antenas enormes em cima das casas. E se chovesse, se caísse trovão, todo mundo ficava com medo. É sério que é tão grave assim? Sim. Caraca. Sim, é analógico. Nossa. Só em 2015 que veio mudar pro digital e aí conversou, né, digital, blá, blá, blá. Ainda bem que veio, né, tipo... Sim, sim. Bom, mas é basicamente isso, olha só. Caraca, tem um cooler green aqui, Natan? Sim, tem um mod disso aí. Gostei. Só de... Tá, beleza, agora eu vou fazer a parte aqui de sala, no caso, de coisa de tecnologia, no caso, de PC e tudo mais. E eu sei que o Crawfish tem várias coisas muito lindas, né, tem aqui as office chairs muito bacanas, né, tem várias, tipo, cadeiras, não tem? É, coisas novas aqui, assim. Tem, olha aí. É, então, olha que lindo isso, meu Deus. Caraca, amei, amei, amei muito. Caraca, ele acopla, Natan. Puxa. Olha isso, ele puxa junto. Caraca. Muito lindo, velho. Nossa. Aqui, ó, isso aqui, abre e fecha. Ai, eu não posso ir com isso, meu Deus. Caraca, que lindo demais, mano, sério, muito top. É, bom, mas isso aqui vai ser meu setup e eu vou fazer um pequeno... Tipo, eu vou fazer uma portinha aqui, tá ligado? Que eu possa colocar. Ah, a Etibin tinha colocado um mod que eu não sei qual é, que, tipo, imita o Carpenters. Sabe qual é? É o Arquiteto, não? Ah, é o Blo... Esse aqui, ó, Bloque... Ai, olha lá, Natanzinho. Vamos lá. Chama Block Craftery. Deixa eu ver. Aqui, ó, Blog Craft. Não, é, não vai aparecer. Mas é basicamente aqui, ó. Não, é. Tá vendo aqui, ó, que eu tô na mão? Tá vendo aqui? Ah, aí dá pra fazer tudo. É, tipo, Carpenters, só que, tipo, não tem porta, então a porta vai meio que ser parte do cenário, nesse caso aqui. Eu vou colocar uma porta verde, que daí ainda vira um green screen. Ai, caraca, aí não dá. Não tem como repetir, né? Mas se bem que dá pra fazer um parede verde aqui também. Não, dá. Vai ser pintada, vai ser pintada, sim. Dá, sim. Mas, tipo, ai, eu quero fazer o que a gente bem fez também, com o Teaser, que eu vi na casa dela nova. Inclusive, eu nem sei se saiu esse vídeo. Espero que você tenha saído, senão eu tô dando um spoiler absurdo. Mas... Não, já saiu, já saiu, sim. Saiu, né? Ah, então suave. Já assisti, já gostei, já fiz uma visita pra ela. Eu fui levar uns hambúrgueres. Como assim? Eu tava fazendo um delivery pra ela, aí ela pediu uns hambúrgueres e eu levei lá. Ah, é? Sim. A casa dela é muito grande. A casa dela é muito grande, viu, Múti? Ela só é muito pequena. Ah, é? Você tá chamando a minha casa de pequena. É, em relação à dela, sim. Ah, não. Senão vai ficar assim. Senão vai ficar assim. Zoeira, vai sim, porque eu não vou trocar de casa agora, não. Não, não. Não dá, não dá. Eu amo a minha casa. Ai, Tibim, ela fez uma casa muito grande mesmo, meu Deus. É, não, não dá, não dá. Eu... Eu, tipo, meu, troquei de casa há pouco tempo, velho. Sim, sim. Não quero, sabe, agora, sim. Calma. Enfim, ó, escrevi um multizão ali. Eu vou escrever aqui atrás, assim, um like, né? Por que não? Por que não escrever um likezinho aqui, assim, ó, like? Olha só, gente do céu. Multigl.br é a nova designer do YouTube. Olha lá. Like. Pronto. Aí é bom. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos. Vamos aqui. Ah, não. Assim fica meio ruim, uê. É, vai ter que ser... Like, boa. Ficou legal. Assim fica um bom cenário, eu acho, né? Porque aí a gente já coloca isso de fundo do nosso vídeo. Tá. Aí eu vou colocar o Nintendo Switch. É, aí vai ter aqui a sala... Aqui é a sala de projeção, né? E aqui vai ter agora, no caso, uma espécie de sala de game. Aí eu vou pegar um couch. Vou pegar um couch bem grandão. Tipo, desse daqui. É que esses couchs não são bonitos, né, véi? Ai, eu não sei, Multigl. Eu não tenho isso ainda. Não, calma aí, calma aí, calma aí. É, é que eu acho que se eu colocar esses daqui... Quer ver, ó. Deixa eu testar uma coisa. É, ó. Ele fica bem da hora. É, eu vou deixar assim. Tipo, eu vou colocar isso daqui. Aí eu vou colocar uma TV. Um móvel de TV. Tipo, desse. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é bonito demais também. Não, mas esse é muito pequeno. Eu vou colocar, tipo, mais assim aqui, ó. E aí eu coloco, tipo, todos os... Caraca, o que é isso, velho? Eu vou colocar todos os... Cadê esse negócio? Eu queria colocar os videogames, mano. Cadê os videogames? Switch... Peraí, calma. Deixa eu ver. Tem o do Mr. Creefish, né? Que, tipo, é muito moderno. Tem bastante coisa legal lá. Então, mas é que eu não tô achando o... Sabe o que eu tô falando? Tem o Nintendo City. Sim, o Nintendo, o Nintendinho. Calma aí. Vamos ver se eu acho aqui rapidão. É bedroom, deve ser, não é? Bedroom... Não. Eu acho que é no modo de criança. Na página... É, cadê? Market Living Room... Deixa eu ver se eu acho também. É naquele modo que tem o cubinho. Aqui, props, props. É nos brinquedos? Sim, nos brinquedos. Se chama... Mine Nintendo. Mine Nintendo. Mine de Minecraft e Tendo. Aê, consegui, achei. Achei. Ufa, boa. Tá. Aí, nice. Agora isso aqui vai ficar aqui. E aqui as pessoas vão ter os controlezinhos delas também. Legal. E, mano, só de TV já foi mais que, tipo, 10 mil reais, né? No mínimo. Caraca! Só de TV. Caraca, que coisa de madeira, mano. Ah, não, eu não quero mais isso. Eu quero... Nossa, velho. Olha isso. Meu Deus. O cara joga num... Olha isso que eu botei. Eu só preciso de um chair. Calma. Ai, Deus. Calma aí. Eu quero colocar... Caramba, mano. Ai, tá chovendo. Senão, senão tá ficando fraco na minha televisão. Por quê? Natan, é sério? Sim. Quando começa a chover, senão começa a cair. Não, mas calma. Começa a ficar tudo chiado. Mas é certo, mas é certo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na... Nessa parte, duas máquinas, né? Uma de salgadinha e uma de refrigerante. Ah, mas deve ter umas frutas aqui no meio. Espero, né? Porque senão a gente vai também ter problema. Ali é só de gravação. Aqui é só de game. E aí eu vou fazer uma pequena divisãozinha assim, ó. Só pra ficar mais organizated. Porque aqui vai ser, tipo, meu... Ó, os caras querem jogar ficam aqui. Senão eles podem ver um filme aqui. E aí aqui desse lado vai ser, tipo, a entrada, né? Da, digamos, da sala, né? Que isso aqui é tudo a sala, né? Porque não tem... Tipo assim, a sala é literalmente... É um conjunto de uma sala de jogos. Uma sala aqui meio que de... Pra ver TV. E aqui é a sala de gravação. Então, tipo, é basicamente a mesma coisa. Mesmo ambiente. Só que eu só tô dividindo pra ficar mais organizada. Boa. E eu acho que, tipo, numa sala tem o quê? Um aquário que é assim, né? Meu. Bem aleatório. Por quê? Por que não, né? Por que não um aquário? Um aquarium aqui, ó. Um aquariumzinho. Botar um shelf. E, ó, Natan, eu vou acabar aí. E a Moti ainda pode colocar um montão de brinquedos. Pode botar... É, tá, é. Ah, não sei se... Um de dois. Um floquinho. É, então. Dá pra pôr um... É, eu vou... Eu vou ver aqui. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou botar um carpet também. No início dessa... Deixa eu botar esse black carpet aqui. Maravilha. Olha só. Top. Deixa eu ver se eu encontro outra cerca aqui. Calma. Essa aqui tá meio descentralizada, né? Ah, que boa. Ah, peraí. Não, não ferro. Cadê? Ah, que boa. Boa, melhorou. Tá, e agora... Ah... É que... Umas eu liguei parede, outras eu não ligue parede. Eu tô sem entender mais nada. É... Eu vou ligar só essa parte aqui. Ó, tô acabando agora, Natan. Tá pronto? Tô quase. Só um segundinho. Só pra... Vou acabar agora. Eu só vou colocar aqui... Ah, claro. Na sala. Isso não pode faltar de jeito nenhum. São os meus livros, né? A bibliotequinha, digamos assim. Com uma cadeira monstra, pra eu ler. Que vai ser, no caso, uma carinha bem cara, bem cara mesmo. Pode ser essa aqui, ó. Eu coloquei a de madeira, eu tô feliz. Eu botei a de madeira e tava bonitona. Nossa, essa aqui é muito... Essa aqui é bem de, tipo, pra ler, eu acho. Aqui, ó. Pá, pronto. Bem suavona. Uma lempe, né? Que é pra gente não ficar no escuro. Afinal, não dá, né? Não tem condições. Aí a gente coloca a tal lempe aqui, ó. Tipo, sei lá. Boa. Ah, tá lindo, velho. Acabei, Natan. Já era. Fechou. Eu terminei também. Fechou, fechou, fechou. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Vamos lá, ó. É a sala isso aqui? Sim, sim. Não, mas tem que olhar por debaixo, né? Ah, meu Deus do céu. Tá, vai. Vamos lá. Fala aí. Vamos lá. Vamos lá. Começando. Temos aqui um carpete bem brega. É, tô vendo. Um sofá meio sujo. Um sofá meio sujo. É, meio sujo. Tá, demais. Tipo, elas inventam de comprar capas pra sofá. Tipo, quando as pessoas inventam que são muito bonitas. Elas costumam comprar capas pra sofá. É verdade isso. É verdade muito. Aí são sempre aquelas capas coloridas. É, real. Tá certo, tá certo. Isso aqui é a TV retrô, né? É, a TV retrô com antena. Cuidado pra não levar um choque aí. Vai cair um raio. E aqui um super moderno, um computador. Sim, um computador com rádio do lado. Caraca, com rádio então é muito. É ultra tecnologia, sim, sim. E por que tem uma pia que eu não entendi? É um lavarrozinho só pra se dar vontade de lavar as mãos. Ah, um lavabinho assim, só com a mão mesmo. Porque não tem mais nada. Pois é. Saquei. Olha, aqui tem uma janelinha com uma percepção. Ó, esse aqui tá bem mais de 10 reais, Natan. Eu tenho que dar uma precarizada nesse negócio, velho. Ai, meu Deus. Pera aí, como é que eu quero? Pegou tudo do brechó, né, Natan? Que eu tô sabendo, velho. É, eu sei. Olha só. Aqui o meu eu já mostrei pra galera, mas dá uma olhada. Olha aqui a sala de jogos. Poxa, ela tem refrigerante em casa. É. Uma máquina. Aí aqui tem a sala de gravação, se liga. Olha lá, multi-like. Olha só que lindo que ficou. Nossa, que top. Top demais, né? E aqui tem um notebook que abre fecha. Caraca, eu consigo sentar e dar de 5? Olha lá, o notebook que abre fecha. Meu Deus, Natan, fica muito bugado. É, ficou meio estranho. É por causa do emote, gente. Aqui assim, esse mod que a gente usa, esse... Calma. Esse mod aqui, que faz as coisas muito daoras, ele acaba prejudicando outros mods. Um deles é o de sentar, né? Tá, agora eu vou virar um multi-minha. Mas, gente, ó, é basicamente... Vai, galera, multi-girl disponível. Não, é multi só. Já não fala, my girl, há um tempão. Ai, meu Deus. Gente, é basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se você ainda não conhece o canal do Natan, que está na minha box do YouTube, então já vai lá no canal dele, que é muito importante vocês apoiarem a galera que participa aqui dos vídeos. E é basicamente isso. Não se esqueçam de me seguir no Instagram também, é arroba multi-girl.br. É nóis, galera. Um abraço. Deixa o like se você não me deixou até aqui. Falou. E sempre, obviamente, be multi. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau.